Fala, que bom quando é pra ti E sonhar faz a vida mais feliz E as estrelas que não posso tocar Estão tão perto, estão no teu olhar Cantar, cantar, que bom quando é pra ti E teu sorriso também faz sorrir Oh estrela, não deixe de brilhar Mesmo que tão forte, sei que ela está lá E mesmo que eu não te veja, posso sentir Pensa em mim É como não ver o sol Mas tem certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegrias E aquilo que era fácil Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Pra lá do alto e proteger você Te ver sorrir, te ver sonhar Quantas leiras quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Oh estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de mim